Olá gente, vou começar mais um curso aqui em Nova York e eu vou gravar pra vocês, nós só vinhamos passear, mostrar pra subrinha do meu marido que veio do Brasil mostrar um pouco de Nova York e eu vou mostrar pra vocês, tá? Beijo, até daqui a pouco! Transcrição e Legendas Pedro Negri New York, baby! Baby, show me everything's on the phone! Baby, it's not me. I'm gonna leave it. Okay, it's about to me. We're at a loja do Eminem. E tem cada coisa fofa aqui, gente. Já pegamos bastante chocolate, muito fofo, vou mostrar pra vocês. Tá 10 dólares, você coloca o doce aqui, daí ela vai pra baixo. Você coloca o M&M's aqui, daí ele vai pra baixo. Tá bom, Luísa, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pra tampar. Tá bom. Tem aquele só que eu faço. Mas ele sai em M&M's? Eu acho que esse não. Olha esse aqui. Eu tô mais preocupada, Luísa. Olha esse. Olha esse que fofo. Então eu acho que eu gostei desse aqui. O que você acha? Muito bom. Você pode falar quando você tá filmando? O Nib. Luísa, mostra o seu saco. O seu, Rafa. Olha que fofo o rashi pra pegar sushi, gente. Muito fofo. Olha isso. Cada coisa linda. Ready? Yes. Oh, this is hard. Yes. Das é tão lindo. Do you know a efendim? That was so lindo. Yeah. Woohoo! Vibe. Oh, wow. Wow. Que bom, né? Oh, eu posso cantar, né? Uh, eu posso cantar. Uh, eu posso cantar. Uh, eu posso cantar. O que é isso? 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 O que é isso?